Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos aprender a modelar um aparador antigo, um móvel bastante interessante e que possui alguns recursos que nós já estudamos em tutoriais anteriores porém nós vamos rever para poder reforçar esses estudos que nós criamos Então primeiramente nós vamos abrir aqui a nossa referência vocês podem ver aqui que é um móvel bastante interessante e além desse móvel eu separei outras imagens para que vocês possam fazer através do próprio estudo nós vamos aprender a modelar esse móvel e você pode criar aí os demais móveis utilizando a mesma técnica que nós vamos aprender neste tutorial também para poder facilitar esse estudo eu criei aqui através do Photoshop algumas referências então eu criei aqui o próprio móvel para a gente poder observar os detalhes desse móvel e também criei as partes meias desse móvel que eu vou explicar direitinho para vocês o que é no decorrer do nosso vídeo então nós temos aqui 3 partes separadas que são as 3 partes mais importantes do nosso modelo então com isso eu já tenho essa imagem aqui salva como referência em uma pasta e nessa mesma pasta nós temos aqui junto com as outras referências para vocês observarem com bastante calma não vamos entrar nesse assunto agora eu vou abrir aqui o meu 3D Max e vou criar aqui na vista front vou criar um plane quadrado então vamos lá em plane e eu vou pressionar o botão CTRL para criar um plane quadradinho se eu não pressionar o CTRL ele não fica quadrado ele não fica proporcional vou tirar esses segmentos aqui e colocar somente um e por fim vou arrastar a minha imagem de referência para cima desse plane então pego a minha imagem aqui e arrasto para cima do plane o plane foi adicionado aqui a nossa cena vamos aqui na nossa vista perspectiva e eu vou apertar o botão F F de faca e ele vai mostrar a vista front e agora o botão G vai ocultar o grid G novamente mostra e oculta o grid com essa imagem já adicionada aqui vou voltar para a perspectiva que é o botão P só para puxar um pouquinho para trás em relação ao grid vou deixar aqui um pouco para trás agora sim e vamos começar a modelar esse móvel a primeira parte que eu gostaria de fazer com vocês é essa frente desse móvel eu vou começar com essa parte aqui vamos lá na nossa ferramenta Create Shapes, Line e eu vou criar uma linha através desses contornos então eu vou clicar aqui nesse pontinho pressionar o botão Shift para que ele fique aqui em ângulos retos de 90 graus certo? então vamos lá no botão Shift e vou clicar aqui logo abaixo mais uma vez vou clicar aqui sem o Shift agora e vou arrastar para criar uma curva de BZ e vamos criar essas curvas aqui acompanhando essas linhas aqui do nosso modelo então aqui eu vou puxar um pouquinho para criar uma leve curva e finalmente vamos parar aqui nesse ponto pressionei o botão Shift mais uma vez e finalmente fechamos aqui a nossa linha ele vai perguntar se deseja fechar a nossa Spline sim e temos a nossa primeira linha criada vejam aí que a linha foi criada perfeitamente logo abaixo eu vou fazer o mesmo resultado vou clonar essa linha pressionando o botão Shift e arrastando com o Shift pressionado vejam que eu parei lá quase que no mesmo ponto cliquei em OK só que agora eu vou entrar aqui no painel Modify e vou modificar essa linha vejam que ela está bem para frente aqui certo? então eu vou deletar esse pontinho com Delete vou deletar aqui alguns pontos também vou deixar somente esses três aqui e agora eu vou puxar em relação a minha direção X então eu puxei aqui um pouquinho podemos subir aqui também esse pontinho de Vertex OK e aqui eu quero fazer esse mesmo desenho então como que eu vou fazer? eu vou posicionar aqui o meu pontinho de Vertex vou rotacionar e vou escalar então vejam que aqui nós já temos a posição do primeiro ponto de Vertex aqui eu vou criar o segundo ponto e vou converter esse ponto em Bezier então vamos clicar com o botão direito escolher Bezier e agora eu vou só posicioná-lo aqui no local correto vou deixar mais ou menos aqui vejam que fica quase pronto aqui o nosso modelo mas falta um pontinho aqui então vamos lá na nossa opção do painel Modify Modify Vertex e vou procurar aqui um botão Refine Refine nós vamos refinar essa malha criamos aqui um pontinho e agora sim criamos aí essa linha perfeitamente conforme o nosso desenho da referência então vejam que já criamos aí as duas linhas certo? lá em cima na outra line eu vou fazer o mesmo procedimento selecionei o Vertex e vou puxar aqui um pouquinho pra cima bem pouco só mesmo pra deixar essa linha o mais reta possível depois nós voltamos corrigindo isso também e agora temos as duas linhas aqui na nossa cena vejam que as duas linhas aparecem o procedimento agora é bem simples vamos lá no nosso Modify List nosso painel de modificador e eu vou procurar a opção Extrude lá na letra E Extrude vou colocar aqui uma extrusão em aproximadamente aqui 0,25 você pode usar aí o valor que você quiser vou copiar esse Extrude e vou colar na outra line através de um Pest e assim nós temos os dois Shapes já criados agora na sequência eu vou selecionar esse Shape vamos lá no meu Modify List e eu vou selecionar o Edit Poly eu tenho aqui alguns atalhos que eu já ensinei como fazer isso em tutoriais então não vou ficar acessando o Modify List eu vou diretamente aqui pelos meus atalhos adicionei o modificador Edit Poly selecionei esse polígono e vou aplicar o Symmetry Modify List Symmetry essa simetria não está no ponto correto então vou dar um Flip aqui e vejam que já criou a simetria do meu móvel mesmo procedimento abaixo Edit Poly seleciona os polígonos e aplica um Symmetry e assim nós temos o nosso modelo aí praticamente criado já temos uma parte do nosso móvel criado agora vamos fazer aqui as pernas desse móvel as pernas vocês vão se lembrar de um estudo que nós chamamos de Loft Modeling que é um estudo que nós criamos através de um Shape de um Caminho de um Patch na verdade nós criamos qualquer modelo que nós desejamos através de um caminho e alguns Shapes aqui não é diferente vou vir aqui para a Vista Front novamente vou criar um Shape sobre essa linha então vamos lá no nosso painel Create Line eu vou criar essa linha criei o primeiro pontinho aqui da linha como vocês podem ver vou descer aqui vou arrastar essa Line pressionando o botão Shift então vejam aí que vou mostrar para vocês aqui deformou um pouco aqui o nosso desenho deixa eu retornar aqui através do Redo ok aqui está mostrando a sombra do nosso desenho então vou mostrar aqui como Shader para não atrapalhar a modelagem e agora sim mais uma vez vamos clicar aqui criar o nosso primeiro ponto vou arrastar criar o nosso segundo ponto arrastar criar o terceiro arrastar criar o quarto e finalmente criar o quinto ponto que será a base do nosso modelo esses quadradinhos que eu criei aqui nós podemos criar com o próprio Shape vamos aqui no Shape retângulo eu vou criar aqui um retângulo vou pressionar o botão Shift para que ele fique aliás o Ctrl para que ele fique bem quadradinho e agora eu vou criar as cópias vou arrastar pressionando o botão Shift vou posicioná-las aqui no mesmo local tá então vamos arrastar aqui notem que essa parte aqui ela é maior esse quadrado é maior então vamos lá na largura e altura do nosso tamanho do quadrado eu vou colocar aqui as mesmas dimensões então 0,134 0,134 e aqui temos esse novo retângulo mais uma vez vou criar uma nova cópia só que agora nós temos que diminuir o tamanho desse objeto então vou reduzir aqui a altura e a largura 0,08 e mais uma vez vamos só copiar esse objeto aqui para baixo tá notem que aqui acima ainda ficou um pouco maior então vou reduzir um pouquinho mais vou copiar o valor e colar na largura então temos aí os nossos shapes já criados vejam que eles estão aqui na nossa cena perfeitamente tá o que nós vamos fazer agora é modelar esse objeto através da técnica loft então significa o seguinte nós vamos selecionar o nosso caminho certo que é essa line e através desse caminho nós vamos criar esses shapes aqui só que antes de criar tudo eu vou selecionar todos os objetos e vou converter como spline então convert to editable spline e assim nós temos já os objetos totalmente convertidos ou seja objetos editáveis então selecionei o meu caminho vamos lá na opção create aqui em create nós temos aqui estandarte primitivos tá que é a geometria dos nossos objetos estandarte primitivos vamos em compound objects e vamos escolher a opção loft com a opção loft nós temos aqui o get shape o get shape significa o seguinte eu quero escolher qual será o shape que vai começar a criar o meu objeto vocês se recordam que nós começamos por cima então nós criamos um pontinho aqui criamos abaixo e fomos descendo certo então o meu shape ele vai começar também por cima então vamos clicar aqui em get shape e eu vou escolher esse primeiro shape veja que o shape ele criou através do meu caminho o tamanho desse quadrado certo e esse quadrado ele é uma instância então nós temos aqui a opção instance para poder mostrar que é uma instância vocês vão entender logo a frente agora eu quero mover o meu pet o meu caminho eu quero que ele comece essa parte verde comece a partir desse ponto que será o nosso segundo shape então eu vou mover aqui a porcentagem tá mas eu não sei aonde está essa porcentagem vou apertar aqui o F3 para ver aqui se eu consigo enxergar vejam que esse pontinho amarelo ele está se movendo então eu vou tentar parar ele aqui mais ou menos na altura do meu segundo quadrado será mais ou menos essa altura aqui agora sim vamos mais uma vez get shape e vou clicar sobre esse segundo quadrado aqui então o nosso segundo shape foi definido agora eu vou descer esse pontinho mais uma vez tá o path esse pontinho amarelo até esse terceiro shape e assim sucessivamente vou fazer aí as mesmas alterações notem que o tamanho foi modificado agora eu vou descer o path até essa parte aqui abaixo vamos clicar em get the shape e vamos descer o pontinho para 100 que é 100% será o final do nosso caminho get the shape e vamos clicar nesse último box aqui vou apertar o F3 novamente para ver o nosso modelo e vejo que a perna da nossa mesa ela foi criada só que ela ainda não está na posição ideal vou clicar com o botão direito aqui para sair do get shape então vejam que se eu colocar ela aqui próximo da minha mesa vou arrastar esses objetos aqui para o lado e vou criar uma cópia desse objeto aqui vamos girar esse objeto aproximadamente os 45 graus que ele tem em relação a mesa não sei se dá para perceber isso através da imagem mas ele não tem esse grau corretamente ele sai para fora aqui do ângulo da mesa então vou tentar explicar isso através do próprio tutorial vamos lá a primeira coisa que eu vou fazer é posicionar esse pé da mesa aqui vou clicar aqui em snap toggle para poder criar aqui os ângulos de 5 e 5 graus vou girar esse objeto até 180 graus vou deixar aqui ok 180 graus ele virou aqui ao contrário agora eu vou posicionar já essa parte da mesa aqui abaixo vou deixar aqui ao lado tá vamos deixar aqui somente próximo vou deixar mais ou menos aqui neste ponto aqui está tá bom ok vou fazer o mesmo resultado com essa outra parte vou girar 90 graus vou posicionar essa mesa mais ou menos aqui ao lado agora para mim travar essa mesa exatamente neste ponto eu vou clicar aqui sobre a nossa opção snap toggles nessa opção aqui com esse sinalzinho com esse número 3 que ele vai travar os nossos vertex para habilitar os vertex é só clicar com o botão direito e marcar a opção vertex então marcamos o vertex agora sim habilitado o botão eu vou arrastar esse pontinho de vertex aqui até esse então ele vai dar um snap perfeito mesmo procedimento aqui com o nosso snap habilitado vou travar aqui os pontinhos ok agora percebam o que eu havia falado a nossa mesa ela está no local correto porém essa curva ela não está correta ela deveria vir aqui na diagonal então o que eu vou fazer eu vou vir nessa curva que é o nosso caminho tá lembrando que esse objeto ele era uma instância então todas as alterações que eu fizer nessa linha esse objeto sofrerá então primeiro eu vou girar ele exatamente os 180 graus vou deixar aqui 180 graus tá e agora eu vou vir aqui nesse pontinho de vertex e vou reposicioná-lo veja que se eu reposicionar o pé o pé da mesa ele também vai mover de lugar só que eu quero fazer isso de uma forma mais dinâmica então vamos fazer isso aqui através da vista top botão T vou criar aqui um retângulo uma espécie de retângulo com o próprio shape somente para ter uma uma noção tá vamos criar esse retângulo aqui e agora sim vou entrar aqui no meu sub objeto tá selecionei aqui toda essa linha todo esse elemento dessa linha na vista top mais uma vez vou girar essa linha então vejam que vou girar essa linha aproximadamente 45 graus na verdade são 45 graus exatos e vou observar mais uma vez se tá tudo ok então notem que ao olhar a nossa mesa está tudo ok algumas pessoas vão perceber que o pé dessa mesa ele não está correto não está da forma correta que deveria e eu sei que o pé corresponde a esse shape então eu posso vir aqui simplesmente nesse shape e girar ele então se eu girar ele aqui eu vou tentar encontrar a direção desse pé dessa mesa tá então vou colocar ele aqui ao lado pra gente poder perceber a primeira coisa que eu vou fazer aqui é girar 45 graus também giramos aqui 45 graus agora no sub objeto no objeto editável eu vou girar esse pé dessa mesa até que ele fique retinho aqui em relação ao solo então vejam aí que alcançamos essa opção de deixar ele bem reto em relação ao solo e aí Legenda Adriana Zanotto